Justamente das penalidades, e aí tem um clássico de prova, isso aqui ó, é extremamente comum, quais são as penas disciplinares previstas na lei de organização e divisão judiciária? É igualzinho a lei 8.112, para quem já estudou a lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos, eu tenho advertência, eu tenho suspensão, eu tenho demissão, eu tenho a cassação de aposentadoria ou a cassação de disponibilidade, destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Tem que guardar todos? Tem que guardar todos. Então isso aqui, mantra meditacional para a noite de vocês, tá? Então ó, quais são as penas disciplinares? Eu tenho advertência, eu tenho suspensão, eu tenho demissão, eu tenho cassação de aposentadoria e de disponibilidade, tá? Destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. As mais frequentes de prova, tá? Advertência, suspensão e demissão, obviamente. As outras três praticamente não são cobradas. 282. Na aplicação das penalidades enumeradas no artigo 281, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Ok, então eu tenho aí, né, na aplicação das penalidades enumeradas, a natureza, a gravidade, os danos que dela provierem para o serviço público, circunstâncias agravantes ou atenuantes. É como se fosse um princípio aqui da individualização da pena, né? Não deixa de ser artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Individualização da pena, cada caso é um caso. E no campo administrativo disciplinar, também a mesma situação. Então, por isso que eu tenho o 282. Vamos lá. Bola para frente aqui, ó. O que a gente tem na sequência da lei de organização judiciária? Ainda no 282, ó. O ato de imposição de pena, também isso aqui é clássico de todos os estatutos, tá? Mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Qual é o artigo que fundamenta a aplicação da pena? Entenderam? Isso aí que é importante do parágrafo único. Só que, sinceramente, o examinador, se ele for cobrar aqui, ó, ele vai no 283. Porque o 283 começa a falar da advertência, aí depois vai para a suspensão. É bem a parte de estatuto de servidores públicos que banca examinadora gosta. Banca examinadora gosta da advertência, suspensão. Eles amam de paixão e aí vem demissão. Então, cuidado aqui, ó, com essa sequência aqui, ó, 283. A pena de advertência, então, ó, advertência, será aplicada por escrito. Nos casos de violação de proibição, constantes do artigo 274, inciso 1 a 7. Isso aqui, ó, eu sempre chamei atenção, né, ó, 1 a 7. E o inciso 16. Percebam que tem o 16 perdido lá, ó, eu tenho 1 a 7 e o inciso 16. Quando eu falo de 1 a 7 e inciso 16 do artigo 274, eu estou falando de advertência. Então, vamos voltar lá no 274. E aí, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que nessa tela inteira aqui, ó, né, do 1 a 7 aqui, só que aqui é o 1 a 3, aqui tudo é advertência. Então, isso aqui gera advertência, beleza? Então, ó, 1, 2, 3, advertência. Aí depois vem até o 7, ó, até aqui, até aqui, ó, advertência. Entenderam? Então, aqui, ó, é só fazer essa observação aqui, ó, até aqui, advertência. E além disso, né, além do 1 a 7 aí, ó, não esquecer do 16, tá? Ó, esse aqui, ó, advertência também. Bastante provável aqui em termos de prova. Vou até mudar a canetinha aqui, ó, vou voltar para o vermelho, porque daqui a pouco a gente vai falar de demissão. Então, aí a gente vai ver claramente quando que eu tenho demissão, ok? Então, ó, vamos de uma vez aqui, ó, porque eu tenho a pena de demissão aqui, ó. Quando que eu vou ter pena de demissão, ó? Eu vou ter demissão do 8º ao 15 do artigo 274. Então, vamos voltar lá, ó. Aí você tem que identificar muito bem quais são as situações de demissão. Então, a partir daqui, ó, demissão. Tá? Daqui para frente, ó, demissão. Nessa tela inteira aqui, ó, demissão. Lembrando que está vindo desde lá do inciso anterior, tá? E ainda vou chegar aqui, ó, até justamente aqui, ó. Aí eu tenho demissão em todas essas situações. Beleza? Então, bastante cuidado com isso aí, tá? Quando que eu tenho pena de demissão e quando que eu tenho pena de advertência. Então, eu tenho pena de demissão quando eu tenho as situações aí, ó, do 8º até o 15º. Provavelmente, o que o examinador vai fazer? O examinador, ele vai falar que no 16º existe a demissão também. E não, ó. O 16º é o quê? A advertência. Ok? Deixa eu voltar para o verdinho aqui para manter o padrão aqui, ó. Beleza? Cuidado com isso aí. Ponto importante é da matéria de vocês, tá? Sempre enxergar quando que é demissão, quando que é advertência. Sugestão. Um pouquinho antes da prova, dá uma comparada. Faz ali uma tabelinha, dá uma comparada, releia aí o material de vocês. Enfim, façam a revisão necessária aí. Então, ó, a pena de advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 274, inciso 1 a 7 e 16 desta lei, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, a qual não justifique a imposição de penalidade mais grave, né? Então, sempre que não justificar a imposição de penalidade mais grave, advertência. Aí vem o seguinte, gente, ó, vem suspensão. Eles adoram suspensão, tá? O 283 é importante, mas o 284 cai bastante também, ó. A pena de suspensão será aplicada nos casos de reincidência, nas faltas punidas com advertência, então, reincidência da advertência, de descumprimento de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna e de violação das proibições, ó, violação das proibições que não tipifiquem infrações sujeitas à penalidade de demissão. Ou seja, a suspensão, ela tem claramente um caráter o quê? Um caráter residual. A suspensão, ela é sempre residual. Quando não for o caso de advertência, quando não for o caso de demissão, eu tenho a aplicação da suspensão, tá? Então, por isso, esse caráter residual da pena de suspensão. E aí começa, né? O parágrafo primeiro aqui, ó, e os demais parágrafos, sempre muito cobrados também com relação à suspensão. Será punido com suspensão o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação judicial. Quem já estudou a Lei 8.112, barra 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, vai perceber que o estatuto que a Lei de Organização Judiciária tá copiando, né, porque é a mesma situação, ó, quem não é submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, suspensão. Aí, outro clássico de prova, ó, a pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias. Então, atenção, ó, a pena de suspensão, atenção aqui, ó, pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias e acarretará a perda das vantagens e dos direitos decorrentes do exercício do cara. Podem marcar. Ponto importante aí pro concurso de vocês também. Questão prática, né? Questão aqui, ó, muito batido em concurso público. Todo mundo lembra isso aqui, ó. Suspensão é igual a até 90 dias, tá? Só lembrar disso aí. Parágrafo terceiro. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa correspondente a 50% do vencimento diário multiplicado pelo número de dias da punição, obrigado ou punido a permanecer em serviço. Então, ó, podem marcar aqui também, é outro ponto importante. Tendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa correspondente a 50% do vencimento multiplicado pelo número de dias da punição. Então, vamos supor que a pena é de 15 dias. Vai ser 15 dias vezes, ó, o dia de serviço. Aí você vai ter o valor ali total da multa, tá? Então, eu tenho aí a possibilidade da aplicação de multa. Gente, ó, tô falando bem sério mesmo, tá? Todas as vezes que vocês pegarem o Estatuto de Servidores Públicos, pode estudar suspensão. Suspensão é a penalidade mais cobrada na prática e sempre nessa dinâmica, tá? Pode converter metade do dia em multa, pode, tá? Então, eu pego ali o período da suspensão, multiplico, né, pela metade do dia de serviço e eu tenho a respectiva multa. Se recusou a inspeção médica, suspensão e assim por diante. Prazo máximo de suspensão, 90 dias, tá? Tem caráter, né, residual, ok? Então, eu tenho essa situação aí, ó. É só lembrar, ó, correspondente a 50%, né? Aqui, ó, é 50% do dia de serviço, né? Metade, porque senão fica uma multa bem pesada aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti